Prefeito Cristiano Silva, o senhor me ouve, prefeito, direto de Capitólio. Eu não conhecia esse lugar, é da Represa de Furnas, eu conheço outros trechos da Represa de Furnas, esse lugar eu não conhecia, é um lugar paradisíaco, é um lugar paradisíaco. Lembra até aquelas ilhas do Vietnã, ilhas Palau. Agora, como é que você vai prever que caia um troço desse tamanho aí? Você pode prever até escorregamento de terra, mas um monolito desse tamanho é uma coisa imprevisível. É realmente um desastre terrível da natureza. E você lembra que eu falei agora que na costa da África tem um pedaço enorme de terra, aqui na ilha de Palma, onde teve aquele vulcão Cumbre Vieira, que ficou 60 dias soltando fumaça? Se aquilo cai como cai isso aí, o tsunami arrasa boa parte das cidades litorâneas, nos Estados Unidos, América Central e inclusive o norte do Brasil. É mais ou menos isso que pode acontecer lá, numa proporção muito maior. É claro que lá é quase que metade de uma ilha e parte importante de um continente. Agora, você viu que quando cai a pedra, além de chocar-se com as duas lanchas, o tamanho da pedra é tão grande que os caras tentaram sair, mas não conseguiram. Você viu a onda que foi colocada? Os barcos que estão saindo ali, que você vê, eles não estão saindo do motor. O lance não é essa imagem, aí tem imagem de gente arremessada, é outra imagem. Aí tem imagem de gente arremessada, mas a onda provocada empurra os barcos para fora do cânion. É uma força, assim, brutal da natureza. É a outra imagem que tem aí. Essa é uma imagem impressionante do bloco monolito inteiro caindo ali. Mas os barcos que estão saindo dali, eles vêm arremessados pelo tsunami ali. É uma espécie de tsunami ali, é onda que joga os barcos para fora. Está vendo ali? Olha lá, um barco batendo no outro e completamente descontrolados. Prefeito, por mais que a gente possa dizer, quem é que vai pensar numa tragédia dessa aí? Eu nunca ouvi falar de um negócio desse no Brasil. Um tamanho de bloco como esse cair no Brasil, eu não tenho referência. Só se foi em 1900 e bolinha, porque eu não tenho referência nenhuma. Foi uma tragédia mesmo, né, prefeito Cristiano Silva, de Capitólio. Pois não, prefeito? Boa tarde, Datena. Boa tarde a todos os ouvintes aí. Com certeza, Datena. Como o próprio comandante de Corpo de Bombeiros falou, isso daí foi algo inédito. Eu sou morador aqui de Capitólio, nasci, cresci aqui em Capitólio em meio a essas formações de pedra aí de partizito, em meio a esses cânions. Em toda a zona rural aqui, a gente tem diversos paredões desse daí e é algo inédito para todo mundo aqui, Datena. A gente nunca viu um desprendimento de pedra tão grande e da forma como ele aconteceu, né? Como a própria pessoa que estava falando aí antes de mim comentou. Você vê cair uma pedra, você vê deslizar uma ou duas pedras, mas da forma como foi, assim, acho que não teria nem como prever, Datena. Te convido aí para você conhecer Capitólio, para você ver como são os cânions. Ele tem sim as fissuras, né? Todos os paredões de pedra aqui, eles têm as fissuras. Isso daí é típico e normal da pedra de partizito. Mas agora prever que aquilo ali, aquele bloco inteiro vai se deslocar, vai se desprender e vai cair. Da forma como caiu, eu acho que é inimaginável, Datena. Eu nunca vi. Inimaginável. A água é algo inimaginável. Olha, você vê isso aí com muita frequência? Por exemplo, daqueles navios que observam a Antártida. Isso, blocos de gelo. Você vê blocos de gelo caindo? Bloco até grande. Mas eu vi, o maior bloco que eu vi cair lá no Alasca, por exemplo, daqueles navios de cruzeiro que vão para o Alasca, o maior bloco que eu vi talvez tenha sido desse tamanho. Talvez tenha sido desse tamanho. É. É enorme. Eu nunca vi isso aqui no Brasil. Eu nunca vi isso no Brasil. Eu nunca vi isso no Brasil. Com certeza. Ué, eu estou enganado, prefeito? Não. Está certinho, Datena. A gente também nunca viu isso daí acontecer aqui em Capitólio. Como eu falei, a gente tem diversos paredões aqui e nunca vimos. Isso daí foi por volta de meio dia e meio, entre meio dia e meio e uma hora da tarde. O pessoal se mobilizou muito rápido. Os marinheiros que estavam lá, as lanchas que foram arremessadas do local, eles voltaram, ajudaram as pessoas feridas. Polícia militar, corpo de bombeiros, ambiental, APM, o SAMU esteve aqui também. As ambulâncias de Capitólio estiveram aqui aproximadamente cinco. As ambulâncias de São José da Barra. Todo mundo se mobilizou muito rápido, Datena, para poder fazer esse atendimento. A gente mobilizou aqui, por parte da Prefeitura, os funcionários da saúde para vir nesse local que a gente está aqui, que é o Complexo do Turvo, que tem uma estrutura, como vocês podem ver, como todos aí que estão assistindo podem ver, tem estrutura de pier para atracar a lancha, tem uma estrutura de tendas aqui coberta para poder receber. O Complexo Pequena Capitólio também recebeu diversas pessoas feridas, auxiliaram lá. Então, assim, todo mundo que se envolveu muito rápido e conseguiram dar o atendimento muito rápido às pessoas. Capitólio recebeu 23 pessoas, Datena, eu acabei de falar com o presidente da Santa Casa, foram 23 pessoas, duas em estado um pouco mais grave, com fraturas expostas, foram encaminhadas para Passos. São José da Barra, meu amigo prefeito Serginho, me passou a informação aqui de sete a nove pessoas que foram atendidas lá no Hospital de São José da Barra e Passos está recebendo aí esses feridos mais graves. Então, assim, foi uma mobilização muito rápida de todos, todas as pessoas que estavam próximas, o pessoal aqui dos complexos que receberam essas pessoas, o pessoal do hospital. A gente fica abalado, a gente fica triste com um acidente desse, né? A gente já vem fazendo uma precaução, Datena, em relação às trombas d'água. O ano passado, no dia 2 de janeiro, a gente nem posse tinha tomado ainda e teve uma tromba d'água aqui. Então, a gente fez um trabalho durante todo o ano em relação à prevenção da tromba d'água, juntamente com a Defesa Civil do Estado, a Defesa Civil aqui da cidade de Capitólio também. Então, assim, em relação a isso daí, sim, a gente é algo previsto nessa época do ano por conta das chuvas, por conta do volume grande de chuvas que nós temos nas cabeceiras e essas trombas d'água, essa cabeça d'água vem de uma forma estrondosa. Mas não desse jeito, né? Desse jeito aí nunca. Datena, não desse jeito. Nunca aconteceu. Isso daí é algo que, assim, a gente fica muito abalado, a gente fica muito triste. O local, nesse momento, está interditado pela Defesa Civil ou não? Tá, já foi interditado pela Defesa Civil. A gente acabou de adquirir também mais boias, mais cordas para fazer lá o balizamento dentro da água, para não deixar lanchas entrarem. A entrada do cânion, ela vai ficar interditada até segunda ordem, né? A gente vai ver aí para soltar um decreto aí proibindo a entrada lá dentro, para que seja feita uma análise, né, dos demais paredões que nós temos ali, para ver se tem algum risco, se não tem. E também para que o Corpo de Bombeiros e a Marinha possam executar o trabalho que eles estão executando. É, trabalho de rescaldo para saber se não tem mais vítima. Agora, já houve escorregamento significativo ali dessa região, do cânion? Não, 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 nunca, Datena. Eu estou... Registrado, como você falou, só se foi lá em 2000 e bolinha, né? Eu estou realmente impressionado, eu nunca vi uma pedra desse tamanho cair no Brasil, nunca vi. Numa encosta, nunca vi. E assim, Datena, eu tenho que agradecer também aqui as cidades vizinhas, os prefeitos vizinhos aqui, todos me contactaram, oferecendo ajuda, São Sebastião do Paraíso, Passos, São José da Barra, Glória... Oi, perdão? Não, porque tem um... Aqui, esse ângulo aqui, olha. Meu Deus, olha. Ô, prefeito, eu estou impressionado aqui, viu? Estou impressionado. Exato, é. Eu estou boquiaberto com isso aqui. Eu estou boquiaberto com isso aqui. E que a gente também nunca viu, Datena. Meu Deus. É algo que a gente também nunca viu.